E aí galera, aqui é o Rei 4, e hoje vou ensinar a vocês como não levar ban no WhatsApp imune. Bem galera, nesse procedimento vocês devem fazer tudo o que eu vou dizer, beleza? Arumados. E aí galera, eu já tenho gravado esse vídeo pra vocês, mano, 6 minutos e 33 segundos, galera. O que aconteceu foi que o gravador bugou e ficou sem o áudio, galera, ficou sem o áudio. Eu espero que essa gravação agora fique com o áudio, certo? Mas vamos lá, né, ó. Eu tô usando aqui o meu WhatsApp imune, ó, o WhatsApp imune. Tá colocando ele aqui bem no cantinho, ó, pra vocês só tá vendo ele, ó, certo? E vou tá colocando também o meu WhatsApp comum, galera, o WhatsApp normal, certo? Vou ativar o meu WhatsApp normal, eu vou tá deixando uma estelinha preta em cima dos números e dos contatos que eu tenho, porque eu não quero que o motivo de segurança, beleza? Vamos lá, ó, galera, vai ter aqui, é muito simples, cara, qualquer WhatsApp funciona, beleza? Imune ou normal. Vocês vão apertar aqueles três pontos lá de cima do seu telefone, do WhatsApp, mais opções. E vem aqui, configurações, e aperta nesse segundo, ó, privacidade, conta, aí vocês apertam, confirmação em duas etapas, certo? Aí você já aperta, ativar, e tá aqui, insira um pin de seis dígitos que será solitado quando você registrar seu número de telefone. Você vai criar um código, mas pra que é isso? Sempre que você entrar na WhatsApp, de vez em quando, pelo menos, vai pedir pra você colocar esse código que você vai criar agora. Beleza, mas o que acontece, galera, é o seguinte, muita gente vai conseguir esse WhatsApp seu, por exemplo, um cara lá, ele pode, é, vou fazer um exemplo pra vocês aqui, ó, esse daqui de cima, suponho que é o meu número, que é o meu número do WhatsApp feito, eu vou trocar ele, certo? Suponho, aí o que acontece, galera, o que acontece é o seguinte, esse é meu número, se o cara for lá e colocar esse número meu, ele vai ter direito à ligação, a operadora vai ligar pra ele, assim que ela ligar pra ele, vai chegar o código lá e ele pode colocar no seu WhatsApp, no WhatsApp dele, e pronto, ele vai tomar o seu chip facilmente, ou o número fake, certo? É só ele colocar lá. O que acontece, se você ativar essa verificação de duas etapas, o que acontece é o seguinte, galera, Além, quando ele confirmar o número, o código que vai chegar, ele vai ter que também, que, acertar o seu PIN pra ele tomar o seu número, beleza? Então, ele vai ter que acertar o código que vai vir pra ele, e o PIN, o número, ele vai ter que adivinhar de alguma forma, beleza? Porém, é, eu disse, galera, cria um código bem difícil, esse é o meu código aqui, ó, esse é o meu código de baixo, 5, 6, aqui, beleza, ó, Beleza, mano, esse é o meu código, então, galera, eu recomendo sempre vocês, tá criando o código difícil, a nota no caderno aí, beleza? E coloca no seu WhatsApp, sempre que você, é, que, por exemplo, algum cara coloca o seu número, você tá aí numa, no trabalho WhatsApp, fake, certo? Eu tá mostrando aqui o meu agora WhatsApp e money, vamos lá, galera, ó, tá colocando aqui o meu WhatsApp e money agora, mesmo, né, mesma coisinha, galera, no WhatsApp e money, ó, apertamos três pontos, é, sentença, que é em inglês, a conte, confirmações, é de duas etapas, o meu já tem isso, beleza? Eu vou tá dando dezembro aqui pra não tá ensinando pra vocês tudo no começo, vocês apertam aqui, enable, desativar, e cria o seu código, certo? Eu vou tá criando o meu aqui, e já volto, galera, porque, é, eu quero mostrar, mas vamos lá, ó, terminando de criar, vocês colocam os três, os seis números, certo? Só ficar apertando nos, nos, nos números, quando encher aquelas barrinhas lá, galera, ó, por exemplo, apertei, não vai enchendo, certo? Quando encher aquelas barrinhas tudo, aí ele automaticamente já vai passando de tela, certo? Eu vou tá, terminando aqui novamente o outro, beleza? Na verdade, é, vou terminar aqui, galera, a volta, mano, eu não quero que ninguém veja, galera, só que eu vou te segurar, certo? Bem, galera, terminou tudo, agora eu vou pedir pra você criar o e-mail, você cria um e-mail aí, certo? Vou criar aqui o meu, ó, que, sim, que tal? Vou criar qualquer número aqui, certo? Certo, certo? Aí vocês vão apertando o e-mail, não, vocês quer dizer, vamos lá, eu não apertando o e-mail, vocês vão ficar segurado, e apertando o botão copiar, agora você aperta o e-mail, você fica segurando, vai aparecer o nome colar, vocês colam e cliquem em safe, certo? Feito isso, vai ter duas verificações de etapa, agora o cara nunca mais vai conseguir pegar o seu número, a não ser que ele acerte esse código que vocês colocam aqui, certo? Então, ou o código ou o e-mail, beleza? Então, galera, o negócio é isso, vocês tem que fazer isso, certo? Quando você voltar aqui a primeira vez, vai pedir pra você colocar o seu número, beleza? Então eu vou colocar aqui o meu número, eu já volto, beleza, rapaziada? Vou colocar aqui o meu número, eu já volto. Bom, vocês terminam tudo, já vai voltar ao normal o seu WhatsApp. E o negócio é isso, galera, sempre que alguém for tentar copiar o seu número, ele nunca vai conseguir, beleza? Ele nunca vai conseguir, porque se você não fizesse a confirmação de duas etapas, como eu tava dizendo, o número fake vai tá lá, galera, ó. Ele coloca o mesmo número meu, aí ele meio que vai conseguir pegar o meu número, certo, galera? Ele vai conseguir o número, aí o número agora é dele. Porém, se você tiver a verificação de duas etapas, que você botou o código, assim que ele botar o seu código, quando ele for criar o número fake, automaticamente vai dar certo. Ele vai confirmar o código que chegar, só que, porém, assim que ele apertar o botão confirmar, vai chegar outra tela pra ele, dizendo pra ele botar o PIN. E o PIN é esse número aqui, ele não vai saber qual é o número, certo? Agora, se ele acertar, ele consegue sua conta. Se ele não acertar, você continua aí com o seu WhatsApp, beleza? O vídeo foi isso, espero que vocês tenham gostado, galera. Se inscreva, deixa o like também, comente, rapaziada, qualquer coisa, qualquer parte que você não tiver entendido, comente, beleza? E também, rapaziada, gostaria muito de agradecer a vocês, certo, rapaziada? Muita gente me pergunta... Muita gente me pergunta não, galera, mentira. Quantos inscritos eu tenho, cara? Eu tô com 370 inscritos, beleza? Gostaria muito de agradecer a vocês aí, alguém que acompanha o meu canal, certo, rapaziada? O canal aqui é mais focado em Breastfoot, beleza? O joguinho aqui, eu não esqueci não, cara, tá aqui o joguinho... Não, mano, o joguinho tá aqui, eu tô criando o meu modzinho aqui, beleza? Insano, tá topzinho demais. Mas vamos lá, galera, aqui já é pra outro vídeo, certo? Falou, galera. Tchau, tchau.